O objetivo da parceria é oferecer aos maricultores estrutura e capacitação para o beneficiamento de moluscos, ampliando a capacidade produtiva das associações instaladas no sul da ilha. A Prefeitura irá disponibilizar o prédio e os equipamentos, já a Cooperativa de Produtores de Ostras de Florianópolis será responsável pela gestão da unidade, promoção de capacitação da comunidade e manutenção dos equipamentos e instalações.